Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo um tanto quanto bem especial Manos, o que que acontece? O meu estúdio, pra quem não sabe, eu fui pra casa dos pais da Má, passar um tempo lá E eu tive que desmontar o estúdio, então essa é a oportunidade perfeita pra eu mostrar pra vocês todos os detalhes do meu estúdio Ou melhor, o meu setup gamer que eu uso pra gravar os vídeos e fazer as lives Mano, eu nem tenho ideia de quanto que custou pra eu montar esse estúdio, mas enquanto eu monto eu vou tentando mais ou menos dar um valor pra vocês Bom, tem cadeira nova, tem dois computadores, três monitores, mano, vocês vão ver tudo e tá muito legal mesmo esse vídeo Então se você quiser deixar aquele like e se inscrever no canal vai ser muito importante aí pra mim Ah, e logo aqui no início eu já vou, pera aí, vou pegar um negócio pra vocês Eu vou dar para alguém esse teclado aqui ó, que era um teclado que eu tava usando provisoriamente, eu comprei aqui na minha cidade Então se você tá precisando de um teclado, o que você tem que fazer, mano? É só você mandar pra você, tem que me seguir no Instagram, tem que ser inscrito no canal, tem que deixar o like nesse vídeo E mandar uma mensagem pra mim no Instagram, mandando print que você me segue no Instagram, que você segue eu no YouTube E que você deixou o like nesse vídeo Com isso eu vou selecionar alguém pra ganhar esse teclado novo, mecânico, lindo, maravilhoso Então é isso, mano, vou fazer uma boa ação ainda nesse vídeo, vou dar um teclado novinho em folha pra alguém Aí clã, tô até meio velho, tive que subir essa caixa na escada ali, mano, vou mostrar pra vocês, calma, olha aí Essa caixa deve pesar papo 10, uns 40, 50 quilos, ainda mais eu que não faço exercício nem nada Ó, galera, aqui tá tudo do estúdio, dentro dessa mala tem coisa, dentro dessa mala tem coisa, os monitores, o segundo computador E a cadeira nova, velho, comprei uma cadeira nova também, nada ganhei, tudo comprei Então é isso, deixa eu dar uma relaxada aqui, porque ó, vocês estão vendo como é que eu tô pensado, né Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a cadeira velha Mano, uma das reclamações dessa cadeira que eu tive, olha o arame que tava soltando Eu mandei mensagem pra fabricante dela, isso aqui tava vindo direto na minha perna, velho Tipo, se fosse só esses desgastes normais, de boa, isso aqui acontece Agora, pô, saiu um arame na perna, eles não fizeram absolutamente nada, tava saindo aqui e aqui também, ó Ó, ó o arame, dá pra ver? A ponta do arame aqui, ó, é complicado A Max Racer não me deu suporte nenhum quanto a isso Mas tá bom, comprei uma cadeira nova e bora Aí, clã, montei aqui já, ó, tudo montadinho, depois eu vou mostrar lá Vou dar todas as informações pra vocês, porque agora eu tenho um outro desafio Eita, pega Vamos montar a cadeirona, vai dar trampo, viu? Só bora Então, terminei de montar aqui, se liga como é que a cadeira ficou, velho Ó, ficou legal, né? Eu achei top Mano, ela é em questão de conforto, não é melhor do que aquela minha outra, porque ela é bem dura Porém, de beleza, eu achei essa daqui muito top, velho, ela é de tecido, tudo Eu achei ela bem legal Aqui tá montado o estúdio já Ó, de iluminação, eu tenho aqui esse do meio, da Elgato, que tá mais escuro, mas eu vou colocar ele mais claro Tenho também dois softbox, dois softbox com luz de LED dentro O meu teclado é o da HyperX, o Aloy FPS Meu headset é o da Sennheiser O mouse que eu tô usando atualmente é o Lubo Aí, nesse outro PC, eu tenho um monitor da Samsung, normal, padrãozinho Com o Stream Deck, que eu clico aqui, ó, e muda a cena, conforme eu vou clicando, vai mudando as cenas da live Meu monitor de jogar é esse da Bank, 240 Hz Tem esse da Icer aqui também, que eu coloco o chat da Twitch de pé aqui Meu microfone é esse Blue Yet Minha webcam é a Logitech Brio Eu acho que por aqui, ah, meu mousepad é da GFallen também Eu acho que por aqui, terminamos Agora, vamos lá pra trás, que se você tiver toque, nem vê Ah, o Play 5 aqui, ó, já tá ligado também, pra quando eu quiser jogar um fifinha Aqui atrás, olha os suportes que eu uso pra colocar o monitor, ó São dois suportes bem legais E, mano, fio zerarada Não tive paciência pra separar os fios, deixar bonitinho Tá tudo aí, tá tudo aí Esse computador aqui é um i9 com uma 2070 E aquele dali é um i7 com uma 1070 Ti Esse daqui tem 64 de RAM E aquele ali tem 32 de RAM Eu acho que é isso Aqui o aparelhinho de internet Mano, eu acho que é isso Setup montado Ai, Saulinho Quanto que custou mais ou menos pra você montar esse setup do jeito que tá? Mano, eu lembro que essa mesa aqui eu paguei 1.200 reais Eu acho que ela é madeira, 1.200, 1.500, não lembro agora Essa cadeira eu paguei 3, acho que foi por volta de 3 Não lembro também ao exato 3.000, 1.500 Esse monitor aqui na época que eu paguei, eu paguei quase 3.000 nele Webcam foi mais 1.500 Mano, sério Eu contando tudo, 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 tudo que tá aqui Exatamente tudo que vocês estão vendo Com a placa de captura Que eu não sei se eu mostrei pra vocês, ó Essa placa de captura é o que faz a imagem desse PC Passar pra esse PC e transmitir pra vocês É aquela placa de captura ali Contando tudo, 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 tudo Temos aqui mais de 60 mil reais Sim, 60 mil reais investidos em um setup Foi o que eu contei ali Lembrando que eu comprei as peças do PC, peça por peça E isso barateou um pouco Lembrando que eu também comprei a placa mãe mais top Fonte mais top Tudo mais top Meus dois PCs são os top do top do top Ah, e lembrando que nesses 60 mil reais tem também o Play 5, tá? O Play 5 eu paguei 10 mil reais quando eu comprei É mais ou menos 50 de setup e o Play mais 10k Show? E lembrando vocês que gostam de jogar um CS e abrir umas caixinhas O CSGO.net é o melhor site pra você fazer isso Lembrando sempre que você for depositar O link do site tá na descrição Você clica nesse botãozinho verde E utiliza o cupom SAULO Que te dá 40% de bônus no depósito, fechou? Aqui no CSGO.net você consegue depositar por cartão de crédito Paypal, Pix, boleto, cartão de crédito brasileiro Skins de CSGO, Bitcoin, Ethereum e tudo mais Então se você quiser entrar no CSGO.net Sempre utiliza o cupom SAULO E ainda tem mais Você usando o cupom SAULO Você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de julho É dessa Butterfly Tem a rubra de 4.600 reais Não fique de fora o sorteio dessa Butterfly É no dia 1º de agosto Então corre CSGO.net Cupomzinho SAULO Eu vou começar a live daqui a pouco E hoje eu depositei aqui o dinheiro pra eu fazer a live 1.164 dólares Mas vou fazer uma coisinha aqui Só pra quem tá assistindo esse vídeo, vai Ó, doideira Doideira total 3 caixinhas SAULO Já foi, velho Já foi 3 caixinhas SAULO no CSGO.net Só vai E veio... Mano, veio uma baioneta Safari Mesh Peraí que a animação bugou, velho Aí, boa Desbugou Veio uma navaja Uma baioneta E outra baioneta 400 dólares Perdemos um pouco Vamos abrir mais 3 Só que agora no modo rápido Puta que parola, velho Veio uma talon Doppler E uma baioneta freehand Segura o rei do profite, papito Já profitamos Já profitamos Safe Aí, mano Você quer repetir esse profit igual o saulão? CSGO.net O link tá na descrição Usa o cupom SAULO Pra ganhar uns 40% de bônus Fechou? Meus manos Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Do setup do saulão Do estúdio do saulão Sei que tem bastante coisa Que dá pra melhorar Então se você tiver alguma crítica Construtiva Aqui pra dar pro saulão Pode deixar nos comentários Que eu vou ler Lembrando Participou do sorteio do teclado Na verdade não é sorteio Eu vou escolher alguém Pra presentear com esse teclado Então, meus lindos Eu venho nessa Um beijão do saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto, mans Lanez E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.